Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, o colorido hoje vai ser nesse livro aqui da Clara Marcova. E eu vou estar respondendo ao pedido de Carolina Ribas. Carolina me propôs um desafio. Bom, gente, como eu estava falando, a Carolina Ribas me propôs um desafio, que eu fizesse um colorido neste livro e colorisse esta imagem. Mas pediu que eu fizesse esse colorido com lápis neon, com neon. Ela nem falou que seria lápis, que o colorido fosse neon. Então, o que eu fiz? Neon é uma cor bem restrita. E neon é um lápis bem complicado de se trabalhar. Olha, ele deixa marcas no trabalho, deixa grumos, esfarela. Não é um lápis muito fácil de se trabalhar. Eu vou ver o que eu faço aqui de melhor nesse colorido. Por neon, não ter muitas cores, é um pouquinho complicado. É uma situação difícil aqui, que ela me colocou, né? Mas vamos lá. Eu espero que eu consiga agradar no resultado. Não sei como eu vou conseguir me sair aqui, tá? Mas vou tentar. À primeira vista, o que eu imaginei aqui para esse... Acho que é uma colmeia, né? Acho que é uma colmeia de abelha, né? Porque tem uma abelhinha ali dentro. Tá utilizando esses dois lápis aqui. A maioria que eu tenho aqui são lápis da Faber, mas tem alguns também da Muppet. Esses dois aqui são da Faber Castel. É o... Amarelo, limão, né? E o laranja. Mas são neon. Então, eu teria que usar neon ou fluorescente, né? Porque neon e fluorescente é a mesma coisa. Então, eu vou estar fazendo assim, gente. Eu... Deixa eu começar por essa parte aqui. Eu vou estar... Deixa eu tentar... Chegar esses lápis para lá. E tentar uma aproximação melhor aqui. Esse desenho, ele tem assim, uns risquinhos. Tipo uma cordinha, né? Então, o que eu pensei, que eu imaginei. Com esse lápis mais escuro, eu vou estar fazendo aqui, ó. Essa parte dos risquinhos. E esse cantinho aqui, no cantinho de cima, com o neon. Outra coisa. Neon não é um lápis que tenha muita cor, tá? Assim. Aí, eu vindo com o amarelo e o limão. E estou preenchendo aqui o restante, né? Vamos ver, né? Como é que vai ficar esse resultado final, né? Eu acho também que eu posso estar fazendo essas cordinhas aqui. Com o laranja. Tem muito detalhe nesse livro. Tem muita coisa nesse livro. Para ser colorida. Essa página aqui é uma página muito rica em detalhes, tá? Vou encontrar aqui bastantes detalhes nesse desenho. Então. Então, garanto que eu vou ter um pouquinho de trabalho aí para... Para estar colorindo essa página. Tá? Eu posso estar vim preenchendo aqui, olha, na parte de baixo. Tá, ó. Como é que eu posso estar vindo aqui, ó. A câmera está pegando, né? Então, eu posso estar vindo aqui preenchendo, ó. Preenchendo essa parte. Posso também estar passando aqui embaixo como se fosse uma sombra, ó. Apesar de não ter aquelas bolotinhas ali, mas tudo bem. Então, ó. Vou passando aqui. E depois eu vou puxando aqui, ó. Não preciso seguir exatamente os fiozinhos que estão aqui. Posso estar puxando outros também. Não preciso ficar fazendo aqui ao pé da letra, tá? E em seguida vim com... Quer dizer, eu acabei fazendo ao contrário aqui. Help, gente. Bom, gente. Eu acabei colocando a cor errada, mas... É... Contornei a situação, tá? Não vai ficar exatamente igual o de cima, né? Eu apaguei, passei de novo. Como eu vou passar o amarelo aqui, né? Mas assim, já não vai ficar exatamente como o de cima, tá? Porque eu já passei a borracha aqui no papel. O papel já dá uma modificada quando a gente passa... A borracha, tá? Já muda um tiquinho aqui a textura do papel. Confesso a vocês, tá? Eu já espalhei a cera, porque esse lápis é muito seroso. Vocês vão ver que vai ter uma certa diferença aqui, daquele que eu colori ali, pra esse aqui. Tá? Mas acontece. Acontece. Eu tinha que ter mais atenção aqui. Mas confesso a vocês que há muito tempo eu não fico tão nervosa pra fazer um vídeo como eu estou, pra fazer esse aqui. Tá? A responsabilidade de fazer um vídeo pra vocês é grande. Tá? Geralmente, o público é muito crítico. Então, criticam tudo. Tá? Às vezes, o melhor vídeo que eu tenho aqui, tem alguém que deu um contra, não gostou de alguma coisa ali. E dá deslike. Então, é complicado agradar a todas as pessoas. Ou melhor, é impossível, né? Impossível agradar a todos. Mas, assim, eu tô fazendo, né? Foi desafiada pra usar aqui essas cores. Né? Não sei como é que isso aqui vai ficar depois de pronto. Mas, foi um pedido e eu estou realizando, né? Tô procurando fazer o meu melhor pra que essa imagem no final tenha um pouco de conexão, tenha lógica, né? Espero eu que eu consiga, né? Dar essa lógica que é esse colorido. Porque, felizmente, eu tô restrita a cores. E é um lápis que ele não... Reage bem a nenhum tipo de papel, tá? Confesso a vocês que lápis neon não é um lápis fácil de se usar, de se trabalhar com ele. Tá? Ele fica uma cor cheguei. Tem pouquíssimas cores pra você utilizar. Deixa eu ver se tá dando aí. Como eu disse, é uma cor cheguei. Tem pouquíssimas cores pra se utilizar. Eu até coloquei do meu lado aqui... Caneta. Já que ela não me especificou, falei... De repente, se eu achar necessário, eu uso caneta. Porque caneta eu até tenho uma cor diferente, né? Eu tenho lápis da Mápede, tenho lápis da Faber-Castell. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, eles são os mesmos lápis, as mesmas cores. Então, fica realmente restrito, né? O trabalho, bem restrito. Mas, a vida que segue... A gente tenta aqui fazer o nosso melhor. Eu espero que ela depois não ache que... Que eu não dei o meu melhor aqui, que... Deveria ter caprichado um pouco mais, ter ficado melhor, esse colorido. Mas, eu tô tentando aqui fazer o meu melhor. Se não ficar a altura, é porque realmente não tenho cores variadas pra fazer o colorido, né? Agora, vamos nos virar aqui nos 10, nos 20, nos 30. Como diz o Faustão, vamos virar nos 30. Né? E tô aqui tremendo aos montes pra fazer esse vídeo. Com meu coração pequenininho. Que eu também não quero estragar meu livro. Que eu ainda não colori nem mais... Nem sei se eu colori alguma imagem nesse livro. Seria uma pena, né? Se eu estragasse o livro. Então, vou continuar aqui, gente. Bom, gente, tá aí. Eu não tive outra opção, se não fazer o tronco também do mesmo tom. Tá? Infelizmente, eu não tenho aqui... É... Marrom, bege, né? E não quis fazer de verde. Eu agora vou estar usando esse verde neon. Eu acho que vou estar usando também aqui um pouquinho do amarelo-limão. Bom, vamos ver aqui como é que vai ficar essas folhas. E continuo bem nervosa aqui. Tá colorindo. O lápis não sai cor, gente. Tô tentando, tô tentando. Nem os lápis de tom pastel é tão claro assim, gente. Vou fazer essas daqui pra vocês. E vou partir pra... Outra... Cor aqui. Olha, tem umas frutinhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer com esse roxinho aqui, ó. Tem umas frutinhas aqui na árvore, ó. Tá vendo? Uns bolinhas aqui. Então, essas bolinhas... Eu vou estar aqui, ó. Eu já larguei lá o colorido, né? Já tô fazendo outra coisa, gente. Mas não esquenta a cabeça aqui, não. Eu tô ansiosa aqui de ver isso, como é que vai ficar. E o medo de estragar meu livro, né? Aí tem gente que tá aí do outro lado. Ha, 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 ha. Né? Mas é assim, né, gente? Então, agora com esse aqui, ó. Eu vou tá vindo aqui no meio. Tá? E passando em cima de tudo. Tá? Já passei o verde. Já deixei um espacinho. E agora eu tô vindo em cima de tudo. Isso vai ajudar o verde a ficar mais forte. E dá um brilho, né? Aí na folha. E seguiremos com o colorido. Bom, gente. Já terminei aqui a parte das folhas. Eu acho que... Eu não esqueci de folha nenhuma, né? Acredito que não. Tem um banquinho aqui. Ela tá sentada em um banquinho. Deixa eu aproximar um pouco. Ela tá sentada num banquinho, tá? Então, eu vou fazer esse banquinho igual eu fiz lá na Casa da Abelha. Eu vou tá usando nas partes mais escuro, laranja. É porque eu não tenho opção, gente. Eu não tenho aqui um marrom pra mim colorir. Tá? Um bege. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tá repetindo essas cores aí. Então, vou tá aqui fazendo esse banco mais ou menos igual eu fiz lá a colmeia, tá? Se vocês têm esse livro, vocês vão colorir esse livro, vocês podem tá optando aí por outra cor, tá? Eu vou tá fazendo assim. Tá? Infelizmente, eu não tenho grandes opções aqui. Eu já fiz um pé aqui errado, tá? Depois eu conserto igual eu fiz lá em cima, né? É porque eu pensei que eu deixo isso assim mesmo, né? Como se fosse lá o cabo da... Da flor, da folha aqui, eu achei que era o cabo da folha. Isso é... Na verdade, isso aqui é o pé do banco, tá? Mas isso aí também não influencia muito, não. Realmente, era pra mim ter pintado. Deixa eu ver aqui. Era o pé do banco, tá? Era o pé do banco, tá? Eu depois que eu fui notar que ela tinha um banquinho aí que tava sentada nesse banquinho. Pelas pernas dela aqui, ó. E atrás aqui, ó. Não ter nenhuma planta. E aí eu observei que tinha isso aqui do lado. Foi aí que eu me toquei, que realmente ela tá sentada em um tronco com uma rodela de madeira com os pés. Tá? Então tá, gente. Agora essas flores... Né? Desculpe. Eu tô pretendendo usar... Um rosa, né? Lógico que eu vou ter que usar aqui um rosa ou um azul. Eu vou tá usando... Esse aqui... Da Faber Castelo. E tem um outro aqui... Que é esse aqui, ó. Que também é da Faber Castelo. Mas ele já é de uma outra caixa. Esse aqui é da minha caixa de 60. Que veio com dois neons. Tá? É da Faber, mas esse aqui é uma caixa que vem com lápis especial. Esse aqui é da caixa de 60. Eles são de cores diferentes. Então, o que que eu vou fazer? Essa parte aqui, esse lápis aqui, que vem da caixa de 60. Deixa eu colocar aqui mais em cima. Vou tá fazendo isso, gente, ó. Eu vou tá... Fazendo aonde tem as risquinhas, tá? Onde tem todos os sombreados, eu vou tá usando esse aqui. Da caixa de 60. Também não sei como é que vai ficar o resultado depois de pronto, tá? Eu só coloquei as cores ali no papel pra mim ver aqui conforme eu fosse fazendo colorido. Eu escolhendo aí mais ou menos o que eu queria. Mas não fiz nenhum projeto colorindo, não. Então, isso eu tô fazendo aqui, ao vivo, junto com vocês. Tá? Então, o que eu tô fazendo é aqui, ao vivo e a cores. Ao mesmo tempo que eu gravo, eu tô fazendo. Sem ter feito um teste prévio de colorido. Eu só fiz um teste das cores no papel e aqui eu estou seguindo. Agora, com esse outro, eu vou tá terminando aqui o colorido. Tá? Já vi que realmente ele fica diferente. Até que nesse papel aqui eu tô tendo sorte que ele não está soltando aquele pozinho, que geralmente solta. Pela qualidade do papel, tá? E por enquanto a gente tá indo bem, né? Até quando chegar determinado ponto ali que... Não sei o que fazer, né? Porque... Ficar repetindo as cores sem parar... Tá meio estranho, né? Mas por enquanto tá indo, gente. Não tá dando grumo no papel, como geralmente esses lápis costumam dar. E é isso, gente. Vamos seguindo. Bom, gente. Essa parte aqui das flores, esse lado aqui, ó. Ficou pronto. Ainda faltam essas daqui. E essas daqui eu faço depois, tá? Pra não ficar muito complicado. Agora eu tenho que fazer essa menina aí, né? Essa elfazinha. Bom, eu... É... Sinceramente... Não sei exatamente o que fazer. É... Poderia tá fazendo ela de verde, né? Porque eu já fiz um colorido aí, que eu fiz a elfazinha de verde. Vocês estão aí do outro lado. Vocês poderiam dizer pra mim, né? Que cor colori. Tá aqui. Eu tô aqui com verde. Não estou numa dúvida aqui, atroz. Sem saber o que faço. Vou fazer um teste aqui do lado, rapidinho. É... Eu acho que... Eu vou fazer de verde mesmo, gente. Eu ia fazer com pão pastel. Mas aqui... A proposta... É fazer com... Neon. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Eu vou passar esse verde em toda ela. Tá? Eu vou tá fazendo... Ela assim, toda com esse verde. Olha que esse verde é de estressar, hein? Isso aqui não tem quase cor nenhuma. Não posso esquecer as orelhas, né? Fazer o que, né, gente? Vamos usar esse verde mesmo, porque eu não tenho outro. Tá? Tô aqui em movimentos circulares. Pode parecer que não, mas eu estou. Tô com movimentos circulares. Fazer aqui o pescozinho dela. Eu tinha pensado em fazer de azul, mas eu acho que de verde fica melhor. Agora, deixa eu ver se com esse mesmo verde eu consigo dar umas vincadas aqui mais escuras, gente. Eu acho meio difícil, porque esse lápis, ele é muito sem cor. Vou tentar aqui. Foi até ali no cabelo. É só onde tem mais uns bolinhos aqui no papel. Consegui dar muito pouco, mas consegui dar, gente. Um verde mais... Um verde mais... Botando muita, 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 muita força aqui. Consegui tirar um pouquinho mais de cor. E assim vou fazer os braços dela e o pedacinho da perna. O cabelo dela, eu vou estar fazendo de amarelo. Tá? Fazendo o cabelinho dela de amarelo. Ela tá com um arquinho aqui no cabelo. Tá pegando aí? Como eu tô restrita aqui a preto, a marrom... Tá? Tom de verde só tem um. Então, não tenho muita opção, gente. Se é pra colorir neon, tô sem opção. Tá? Infelizmente, eu não tô com muita opção. Então, vou fazer uma elfa com a pele verdinha e com o cabelo amarelo. Esse arquinho no cabelo dela, tá usando o azul. Tá? Então, era essa cor que eu ia pintar ela. De azul. Mas... É com vocês, gente. Se vocês vão seguir esses meus passos, Fiquem à vontade pra escolher a cor que vocês achem melhor. Também vou estar colocando esse mesmo azul aqui no olho dela, tá? Vai ficar uma elfa meio louquinha aí. Tá? Pele verde, olho azul, céus. Agora, com rosa... Mas eu vou estar usando outro rosa que tem ali. Eu vou estar colocando... A boquinha. Que esse aqui é da MAPD. O que eu usei aí nas flores foi o da Faber-Castell, tá? E soltou um pouquinho de farelo. O vestido dela, eu acho que eu também vou seguir a mesma regra. Vou estar usando o azul, tá? Vou estar usando. Quer dizer, vou tentar, né? Vou ver se funciona. Colocar mais escuro aqui, né? No detalhe que ela tem aqui na... Na manga, na gola, no laço. Vê se eu consigo botar um pouco mais de cor. Deixa eu diminuir um pouco aqui pra vocês o zoom. Tá? Ela tem um laço aqui também, ó. Então, ó. E aqui também, ó. Nessa parte da golinha dela. Então... E o restante, vou passar um azul com mais leveza. Apesar de que tem os detalhes aqui, que é pra ser mais escuro, né? Mas eu não tenho outra cor aqui pra mim fazer isso, gente. Acho que não vai adiantar muito fazer aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu faço aqui, gente. Deixa eu colorir aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tentar fazer essas partes aí, que é igual fiz lá o rosto dela. Tentar colocar um pouco mais de cor. Então... Não tá me agradando muito esse vestido aqui. Tá? De repente, eu deveria ter colocado laranja. Mas agora já foi, gente. E onde tem os detalhes, eu tento forçar mais a mão aqui, tá? 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 Vamos fazer o resto com a gileve. Não vai ser fácil. Mas a gente vai seguindo, gente. Ó, vai ficando assim, tá? De repente, se eu achar melhor, eu coloco um blender aí. Deixa eu colocar toda a cor clara. Depois eu faço os sombriados aí, gente. Eu acho que de repente será melhor. Deixa eu manter meu movimento circular aqui, pra não deixar marca. Muita marca, que apesar que esse lápis já marca mesmo, porque ele... É um lápis mais seroso. Aqui também no manguinha. Sem pintar a pele, né? Ele vai ser verde. Tentando dar umas marcas aqui mais... Mais fêmeas aí, dando um sombreado aí. E é isso, gente. É... Eu vou continuar aqui e volto já. Meus amores, eu vou tá fazendo aqui, olha, a meinha de rosa e roxo. Tá? Eu não tenho muita opção de cor. Então, eu vou estar fazendo assim. Então... O lacinho, nem sei de que cor que eu faço. Aqui eu vou tá fazendo só um preenchimento, tá? Não vou tá fazendo mais claro, mais escuro, aquela coisa toda. Nem vou fazer. Tá? Eu ia fazer de azul, mas resolvi fazer de... Podia ter feito de azul e rosa, não é, Mário? Vou dar mais umas coreszinhas diferentes aqui, porque tá tudo muito repetido. Tá? Eu vou tá optando pra... Uma cor diferente aí, tá? Daqui a pouco eu vejo aí o que que eu faço com a... E essa cor é aquela que eu falei, diferente da flor, tá? Aqui, ó. Esse aqui é da Mappet. E a... A da Mappet solta bastante esses gruminhos no papel, tá? Ele deixa esses gruminhos aqui, ó. A gente passa a unha, os gruminhos saem. Da Faber-Castell já não... Nesse papel não tá soltando. Ainda bem, né? Vamos fazer a outra meia lá igual. E esse lacinho também vou fazer de rosa. Tá? Tá? Tá passando o lápis aqui mais de leve, tá? E é isso. Gente, eu acho que eu vou fazer a carinha e os bracinhos dessa bichinha aqui com aquele outro rosa da Faber, tá? Eu não sei o que fazer. Tá? Vou fazer a carinha dela aqui de rosa. Vou tá fazendo um pouco a cor. Sem tá botando muita cor aqui, tá? E tem a outrazinha aqui também, né? Fazer aqui os dedinhos. E o corpinho, vou tá fazendo de... Laranja ou amarelo, gente? Ah, eu vou fazer de laranja. Ou melhor, vou tá fazendo essa parte aqui de laranja. Vou tá fazendo igual a casinha, né? Ai, Jesus. Cadê o amarelo? Tô fazendo mais ou menos, seguindo aqui o esquema da... Da casinha, gente. Coitadinha. Aqui também, ó. Tá seguindo o mesmo esquema lá, gente. Que não sei que cor que eu faço, bichinho, né? Eu não tenho preto. Se eu tivesse preto, né? Mas eu não tenho preto. Não tenho lá aquela imaginação muito... Eu vou fazer asa de azul, não. Vou. Vou fazer asa de azul, mas... Um azul bem, ó. Bem transparente, tá? Quase imperceptível. Que asa geralmente é transparente, né? Então, eu vou tá fazendo essa asa aqui... Bem transparente. Fazer a outra aqui, ó. Também... Bem transparente. Não sei se isso aqui é asa, mas vai ficar como asa, tá? Tudo isso aqui que não foi pintado, vai ficar como asa. Se é, eu não sei. Vai ficar uma coisa bem suave, bem transparente. Tá? A outra também eu faço depois igual. Tem umas florezinhas aqui no chão, umas florezinhas pequititinhas aqui no chão, que eu vou tá fazendo elas de roxinha, tá? Eu ia tá fazendo de azul e tudo. Mas eu vou tá fazendo o miolinho dela de laranja. Eu tenho o miolinho. Esse miolinho eu vou tá fazendo de laranja. Deixa eu tentar aproximar mais. Olha. Aqui, ó. E vou fazer ela de roxa. Tá? Vai ficar bonito? Não sei, gente. De repente, se eu fizesse de azul, né? Não gostei muito, gente. Não gostei. Bom, gente. Preferi trocar, tá? Ó. Ali eu tirei, mas sempre fica uma sombrinha. Também não me esforcei em tirar totalmente a cor. Coloquei azul. Achei que o azul fica melhor. Tá? Vou fazer em todas as florezinhas. Bom, gente. Eu terminei. Olha o colorido aqui. Fiz tudo. E agora eu vou fazer o fundo. Vou fazer com giz pastel. Não quero fazer com lápis. Poderia fazer com lápis, mas eu não vou fazer. Pra fazer mais rápido. Olha, eu vou estar usando o fluorescente. Tá? Que é neon, fluorescente. Até mesmo o fundo. Não vou estar usando cor básica. Vou estar usando... Bom, gente. Eu tava gravando. Tava crente que tava gravando, tá? E o vídeo foi cortado, né? Ele... Tava com a memória cheia, o cartão cheio. Eu não percebi. É... Ele parou quando eu estava com essa caixa aqui, mostrando que até mesmo o fundo seria com giz pastel seco fluorescente. Tá? Que eu não estaria colorindo com o básico. Né? Eu tinha colocado a folha de papel aqui embaixo. É... Usei esse verde músico pra fazer a parte de baixo. E esse azul mais claro pra fazer a parte de cima. Raspei com estilete a parte de baixo. Fiz a parte de baixo. Coloquei o papel. Eu limpei. Coloquei o papel na parte de cima. Tava explicando. Que eu coloco, geralmente, o papel. Que é pra não sujar as folhas aqui embaixo. Né? Que você passa e acaba sujando a folha de baixo. Né? Limpei a parte de cima. Passei um algodão limpo. Porque sempre acaba ficando, né? Alguma coisa em cima. Mas que a gente tenha cuidado. Né? Eu disse que eu poderia ter feito o fundo com o lápis. Mas eu preferia fazer com giz pastel seco. Pra andar mais rápido. Tá? E tomei cuidado pra não sujar essa parte com o giz pastel. A gente pode colocar uma folha aqui. Mas eu já peguei uma certa prática. Não há necessidade. Pra mim, gente. Mas se vocês acharem necessário, vocês usem uma folha aqui pra não sujar. Mas vocês também podem estar usando a borracha pra poder estar tirando o excesso que sai facilmente com a borracha. Então, olha. O colorido ficou assim. Tá? Espero que todos vocês tenham gostado. Comentem. Digam o que acharam. Porque, infelizmente, aqui pra mim, as opções que eu tinha pra fazer esse colorido eram apenas essas cores. São os únicos lápis neon que eu possuo. Esses dois aqui foram os que eu usei pras flores. E esse aqui, que é um pouquinho mais escuro, foi aonde eu usei pra meia e pra boquinha dela. Tá? O restante, as flores, foi esses dois aqui. Eles não tem nome de cor, tá? São lápis neon, lápis flúor. O único que vai ter cor é esse aqui que diz que é rosa neon. Que é da caixa de 12 cores. O resto não vai ter cor. Só vai estar escrito que é neon. Ou flúor, né? Que é de fluorescente. Tá? Mas aqui, todos eles estão escritos. Quer dizer, né? Esses daqui estão neon. O da MAPED está escrito flor. Tá? Então, foi com essas cores que eu fiz esse trabalho. Tá? Não tinha como eu... Tá colocando um marrom, tá colocando um outro tom de verde, porque não tem. Tá? Não tem aqui. Eu ainda peguei o da caixa de 60 cores, esse aqui. E da caixa da MAPED, peguei esse aqui, pra juntar aqui, pra fazer uma tonalidadezinha um pouquinho diferente, tá? No mais, não tem como eu fugir do neon, já que é neon. E como o propósito era neon, o fundo também foi com giz pastel neon, gente. Então, já me estendi demais, esse vídeo já ficar pra lá de longo. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça do like. Repetindo de novo comentários. O que vocês acharam. E o que vocês mudariam aqui nessas cores, o colorido. Vocês colocariam azul nas flores, ou em outro lugar, no cabelo dela, que cor vocês colocariam. Me diga aí, se fosse vocês que estivessem colorindo, aonde vocês colocariam cada cor, ou se vocês gostaram do modo que eu colori. Tá? Mais uma vez, gente, obrigada, beijos, fiquem com Deus. Bye!